Olá, meu nome é Leandria Nasi e eu queria falar rapidamente sobre um conceito muito importante dentro do planejamento de marketing digital, que é a persona. Para desenvolver um plano de marketing digital, a gente precisa conhecer muito bem o nosso público-alvo, a gente precisa conhecer a fundo esse público-alvo, quem ele é, que idade que ele tem, onde ele está, como ele usa as redes sociais, como ele se comporta no meio online, então a gente precisa conhecer muito bem. Só que se a gente só usar dados de mercado, números, de uma maneira fria para enxergar e conhecer o nosso target, a gente corre o risco de trabalhar com médias, probabilidades e outros números matemáticos e acabamos por desenvolver um plano de comunicação para os números das pessoas e não para as pessoas de fato. E aí para a gente evitar esse erro e de fato construir campanhas de marketing e comunicação digital que sejam empáticas e humanizadas, ou seja, fazer coisas para pessoas, fazer ações para pessoas, a gente utiliza essa estratégia chamada persona, a gente cria personas. E persona é um personagem fictício, mas verossímil, ou seja, que pode sim representar, ser real. E aí ele assimila as características demográficas, psicográficas, comportamentais do público-alvo ideal que você tem para a sua empresa. E aí você vai dar nome, idade, profissão, vai pensar qual é a ocupação dele, hobby, maneiras de pensar, divisões de mundo, maneira que ele vê o consumo, como ele vê o seu produto. Então você cria esse mapa da persona que você consegue ter esse detalhamento desse personagem. Com o desenvolvimento de personas, uma campanha de marketing digital tem um direcionamento potencialmente mais assertivo, pois todo mundo que está envolvido com o desenvolvimento das campanhas, das ações, das táticas, conhece melhor e de uma forma mais humanizada o target. Você sabe o que ele precisa no seu dia a dia, como ele vai usar o seu produto. Você mapeia onde ele se encontra, quais são as redes sociais que ele mais utiliza, quais são os sites de notícias que ele mais utiliza. Você também consegue investigar como ele pode conhecer o seu produto, quais são os caminhos para ele enxergar e conhecer o seu produto. Também consegue enxergar como ele compra o seu produto, quais são as lojas online, quais são as formas dele chegar no seu produto. E, por fim, você consegue explorar quais são as formas de comunicação que ele tem, quais são as palavras que ele mais usa, qual é o tipo de mídia que ele mais consome. Então você consegue ter todo esse mapeamento de uma forma muito mais clara. Espero que esse conceito de persona faça sentido para você, que seja útil no seu dia a dia profissional. Um forte abraço! Um forte abraço!